Essa daí é mais ou menos a noticiazinha, tá ligado, cara? Basicamente, Blocks Fruits é de atualização, mas aí vinha ainda, né, dia 9, tá ligado? Eles falaram lá que foi por conta que ainda não tava pronta, tá ligado? Não tava completamente pronta, então é melhor realmente fazer isso, tá ligado, cara? É melhor do que lançarem aí uma atualização mais ou menos, tá ligado, cara? Eu sei que eles tão preparando uma atualização muito boa, tá ligado? E eu tenho certeza que eles querem, mano, lançar aí a melhor atualização possível, tá ligado? Então eu entendo esse tempo, mano. Seguinte, meus amigos, hoje estamos aqui no Blocks Fruits, meu parceiro. Basicamente, mano, eu tenho notícia o tanto quanto não tão boa pra dar pra vocês, tá ligado, cara? Hoje a gente tá aqui pra farmar, mano, mas basicamente a gente tem uma noticiazinha aí que pode revoltar alguns jogadores ou talvez acalmar aqui alguns jogadores, tá ligado, cara? Acontece, meus amigos, que a atualização do Blocks Fruits, né, todo mundo sabe aí, update 17.3 ou update 17 parte 3, estava prevista pra tá saindo aí basicamente no dia 2, meus amigos. Que, no caso, seria tipo hoje, tá ligado, cara? Eu tô gravando aqui no dia 1, mas pra vocês, meus amigos, seria dia 2, tá ligado, cara? A atualização tava programada pra sair dia 2. Acontece que, sim, mano, a atualização foi basicamente adiada, tá ligado, cara? A atualização foi basicamente adiada, meus amigos, e só vai tá sendo lançada aí no dia 9, tá ligado, cara? Isso é uma notícia ruim pra quem já tá me esperando há muito tempo, tá ligado, cara? Mas pra mim, mano, que basicamente ainda tô aqui no nível 1008, tá ligado? Isso é muito bom, porque a gente tem aqui basicamente 7, 8, 7 dias, vai? A gente tem 7 dias aí pra tá upando, meus amigos, até o nível máximo, que no caso seria aqui no nível 2.300, tá ligado, cara? Então o que a gente vai ter que fazer, mano, é basicamente, meus amigos, farmar 1.300 níveis em 7 dias, tá ligado? E ainda, mano, pegar as coisas pra gente aproveitar o máximo da atualização quando vinha, tá ligado? Vai dar tempo? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Mas eu espero que sim, meus amigos. Enfim, mano, essa daí é mais ou menos a noticiazinha, tá ligado, cara? Basicamente, Blocks Fruits é dia de atualização, mas aí vinha ainda, né, dia 9, tá ligado? Eles falaram lá que foi por conta que ainda não tava pronta, tá ligado? Não tava completamente pronta, então é melhor realmente fazer isso, tá ligado, cara? É melhor do que lançarem aí uma atualização mais ou menos, tá ligado, cara? Eu sei que eles tão preparando uma atualização muito boa, tá ligado? E eu tenho certeza que eles querem, mano, lançar aí a melhor atualização possível, tá ligado? Então, eu entendo esse tempo, mano, mas, enfim, né, foi bom pra gente porque daí a gente vai conseguir estar upando aqui alguns níveis, tá ligado? Tá conseguindo pegar o nível máximo antes da atualização, tá ligado, cara? Mas foi ruim pra quem tava esperando há muito tempo, né, mano? Mas, enfim, meu doutor, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de estar ativando aí o sininho, fechou, meu parceiro? Agora sim, vamos começar a farmar, tá ligado, cara? Se você fez tudo isso, mano, vamos começar a farmar que o bagulho aqui vai ser insano, tá ligado? A gente tá aqui no café, mano, eu tava andando que nem maluco aí pelo mapa Só porque eu sou meu maluco da cabeça mesmo, tá ligado? Mas, beleza, vamos vir aqui então, meus amigos, pegar uns baúzinhos, inclusive eu tenho que dar uma olhada aqui Eu tô com qual Buda, tá ligado? Deixa eu ver aqui, eu tô com a gigantão? Eu tô com a gigantão Eu vou pegar a pequenininha, mano, porque eu acho que ela é um pouco melhor pra farmar, tá ligado? Eu não sei se a gente toma mais damage, não faço a menor ideia, sinceramente, mano Cara, parando pra pensar agora, eu acho que eu vou ficar com a normal mesmo, tá ligado? Eu acho que eu vou ficar aqui com a Buda despertada, mano Eu não tenho certeza, meus amigos, a gente tem que farmar lá naquela ilhazinha do gelo, tá ligado, cara? Onde tem vários NPCs pelo que eu vi, mano Eu já soubeu mais PowerPoint lá, então, tipo, se eu der um reset que a gente volta pra lá Só que eu tenho que fazer uma coisinha aqui antes, mano Vamos dar uma olhada aqui na loja pra ver o que tem aqui de interessante, mano Bomb, spike, chop Vamos dar uma olhadinha por aqui É, aparentemente, nada de bom não, meus amigos, nada de bom Vamos vir aqui então, mano, vamos roletar aqui o frutinho, né? Vamos ver se a gente tem money, né, cara? 175 mil, dá pra roletar? Dá pra roletar? Vamos ver quem nós pega, mano Pegamos aqui uma flame fruit, cara Interessante, mano Entretanto, eu acho que eu já tenho, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu baú, mano Hum, já, já tenho, cara Já tenho uma fruta dessa, mano Eu não tenho uma mais, cara Porém, que pareça, tá ligado? Eu tenho uma flame, mas não tenho aqui Ah, isso, meus amigos Vamos dropar aqui então, tipo, sei lá Em cima dessa mesa aqui, tá ligado? Beleza, mano Agora, meus amigos É É a hora de começar o nosso farm, tá ligado, mano? Mas já dei um resetzinho aqui, cara E já estamos aqui, basicamente, na ilha que é pra gente farmar, mano Tudo que eu vi A gente pega a quest aqui Snowtropper, daí a gente vem Transforma o Buda Ativa aqui o Haki, tá ligado? Ativa aqui o Haki também E vem aqui Pega a nossa capinha E perfeito Toma o bonitão aqui Bolado O que a gente vai fazer aqui agora, mano É basicamente juntar aqui vários NPCs E ficar derrotando eles, tá ligado, meus amigos? Vamos ter que ficar repetindo isso, mano Diversas de diversas vezes, tá ligado? Eles vão com XP, mano 22 milhões Aí a gente vai upar, tipo Quase dois níveis, tá ligado? Fazendo uma castezinha Desses NPCs, meus amigos Falar pra vocês Bem interessante Até, tá ligado, mano? Só que eu acho que a gente Poderia farmar um pouco mais, tá ligado? Se a gente pegasse um Double XP, tá ligado, cara? Eu acho que seria muito bom pra gente Entretanto, mano Estamos sem Robux no momento, meus amigos Então, mano Vai ter que ser aqui, meu parceiro Na força de vontade mesmo, tá ligado? Vamos ver E vai dar isso aqui, meus amigos Então, bora lá, né, mano? Começar aqui o nosso Farms, cara Inclusive, mano Eu preciso de um item melhor aqui Pra, basicamente, dar soco nos caras, tá ligado? Essa capinha daqui, mano É boa Só que eu acho que ela já tá desatualizada, tá ligado? Ela é uma capinha do primeiro mundo, mano Então, a gente tá precisando de outro aqui já, né? Mas, beleza, cara Conseguimos aqui o quê, mano? Nossa, eu peguei um nível só É quase dois níveis, né? Então, é isso, meus amigos Vamos pra luta, mano Vamos ter que ficar aqui por um belo Mais um belo tempo Acho que é até o nível 1 1.050, talvez Deixa eu dar uma olhadinha aqui Mano, se for 1.050 Cara, é 1.050 Então, se eu sair daqui no nível Tipo, 1.100, tá ligado? Meu amigo Isso vai demorar, meus amigos Então, bora aqui, bora, mano Tipo, 3.050 Opa, opa, meus amigos Estamos de volta aqui, tá ligado? Cara, basicamente, meu parceiro Já estamos aqui Nível 1.063, tá ligado? Com essa questinha a gente vai aqui pro 1.065, meus amigos E provavelmente vocês devem estar se perguntando Não todos, mas alguns, mano Por que eu não tô fazendo a outra quest, tá ligado? Nunca seria a quest do 1.050, mano Acontece, meus amigos Ter a questinha do 1.050 Não é boa, tá ligado? Por quê, mano? Porque tu pega a quest aqui E tem que ir lá pro outro lado Pra ganhar, tipo, 2 milhões de XP Ou a mais, tá ligado, cara? Tipo, quase nada, meus amigos Literalmente, quase nada, mano Então vamos vir aqui logo Terminar essa questinha Só pra mostrar pra vocês Que realmente é outra quest E não compensa A gente tá fazendo, tá ligado, cara? Vamos derrotar aqui logo Estarinhas E beleza, pegamos aqui já 1.065 Vamos vir aqui na questinha Winter Warrior 1.050, cara Vamos pegar aqui, mano Tipo, lá dá 24 milhões de XP E 12.500 de dinheiro, tá ligado? Pra você derrotar 9, tá ligado? Pra assalar pro outro lado E tudo mais, etc Essa daqui dá pra gente 22.500, tá ligado, cara? Só que fica aqui do lado Literalmente, as NPCs E ela dá 12.250 aqui De money E é pra você derrotar 8 Mano, até aqui já tava perfeito, tá ligado, cara? Até aqui já tava bom Mas pra piorar ainda Essa quest, meus amigos Pra piorar de verdade, cara Tem uns NPCs aqui Que travam você, tá ligado? Quando você começa a bater neles, mano Porque, tipo, eles tem um ataquezinho Que fica como se fosse, tipo Dando stun, cara Eles ficam batendo no chão Daí acaba causando Winston na gente Deixa eu ver se eles vão atacar aqui, mano Eles provavelmente não vão atacar Só porque eu tô falando, tá ligado? Ou será que vão? Ó, atacaram, tá vendo? Esse bagulhinho aqui, mano Causa stun E a gente não consegue dar damage neles Ou seja Além de ser longe o bagulho Não dá tanto XP Não dá tanto money, mano Você ainda tem risco de tá morrendo, tá ligado? Então, tipo Não compensa a gente fazer essa quest Mas de forma alguma, tá ligado? Então vamos ficar lá na outra questzinha mesmo Até a gente pegar nível 100 Que acredito eu Que seja o nível necessário Pra gente ir pra próxima ilha, tá ligado? Então vamos ficar por aqui mesmo, meus amigos Fazendo aquela outra questzinha, mano Que é o que tá dando melhor aqui pra gente, cara Só dá o rotar aqui só mais uma Só porque a gente tá quase derrotando todos aqui Inclusive, cara A gente upou aqui o hack do armamento, meus amigos Pro nível máximo, tá ligado? Cara, a gente tem aqui Todo o hack agora completo, tá ligado? Se liga nisso, meu parceiro O bagulho aqui agora, ó Já tiveu o hack Bonitinho, né? Perfeito, skinzinho bonitinho A gente vem aqui, ativa o hack E tá lá, mano Hack nível máximo A gente até ganhou um título Por conta disso, tá ligado, cara? Agora a gente consegue trocar, mano Basicamente o espaço do nosso hack, né? Eu consigo colocar pra ser, tipo Só na mão Só nas pernas E por aí vai, tá ligado? Mano, a gente também consegue trocar A cor do nosso hack, meus amigos Só que pra trocar a cor do hack, mano Gasta basicamente fragmentos, né? Coisa que a gente não tem aqui atualmente, né? Ah, a gente tem 1.200 pelo menos, vai Mas se não me engano Pra comprar a cor do hack, mano É 1.500 Então, tipo Não compensa não, tá ligado? Não compensa a gente gastar Tipo, a gente nem tem, tá ligado? Eu teria que fazer uma raid Só pra poder comprar aqui Basicamente Uma cor de hack, tá ligado? Então, por enquanto Vamos se mantendo assim, mano É um negócio que tá bom, tá ligado? Toma aqui quase aqui Com o Elder Kong Fu Na minha estreia 300, né, mano? Que é necessário pra gente poder pegar Aqui o Super 1, mano Eu não sei se meus outros Estilos de luta já estão no 300 Acredito eu que não, tá ligado? Não todos Mas eu vou ter um ou outro já, tá ligado? Cara, a gente também liberou aqui Um novo ataquezinho É o Heavy Wader Punch, né, mano? Mas enfim, meus amigos Vamos voltar pro Farms, mano Tem o que interessa, né, meu parceiro? Negócio que vai demorar ainda, mano Nível 1.100, cara, meu amigo do céu 32 níveis, meus amigos Bora que bora, mano Matar aqui 8 NPCs 32 vezes, tá ligado? Vamos embora, meu parceiro Vamos embora Dito isso, meus amigos Começamos a farmar Com o objetivo de pegarmos Basicamente nível 1.100, mano Último NPC, meus amigos Para pegarmos aqui Nível 1.100, tá ligado? E pegamos aqui nível 1.100, mano Deixa eu só vir aqui agora Na parede de status Colocar mais um pouco de status Acho que eu vou colocar Em vida aqui agora Pra aumentar um pouco a nossa vida, tá ligado? A gente tá quase status máximo Aqui em 1.100, tá ligado? Claro Aqui no caso seria aqui Basicamente soco, né, mano? A gente tá aqui com 2.025 Acho que o máximo é 2.300 Provavelmente, né? Já que o nível máximo do jogo É esse, meus amigos Mas enfim, cara Tamo aqui já Nível 1.100 O que a gente vai ter que fazer aqui agora Já é ir pra outra ilha, tá ligado? Vamos ativar esse track daqui Que fica bem mais fácil pra gente Pelo que eu tô vendo A ilha fica a 600 e pouco De distância aqui, né, mano? Cara, eu achei Que era a ilha da neve Só que parando pra pensar aqui agora Cara, eu acho que isso daqui Seria o navio, tá ligado? Aquele navio fantasma, mano Tenho quase certeza disso, meu parceiro Vamos chegar lá então Pra ver se é isso mesmo, cara Mano, eu realmente tô achando Que é isso, tá ligado? Eu real tô achando Que é isso Ou é Punk Hazard? Eu acho que é Punk Hazard, hein, mano? Eu tô achando que é Punk Hazard, meus amigos É, eu acho que é aqui mesmo, cara Vamos ver, mano Realmente é aqui, meus amigos Então, né, mano Já vamos salvar o checkpoint aqui, né, cara? Deixa eu ver se é isso mesmo, cara Um questzinho, 1.100 Ok, daí a gente fica aqui Até o 1.125 Daí a gente vai ter que ficar aqui Então até o 1.175, né? Já que aqui tem boss 1.175, então A gente sai dessa ilha Vamos ter que eu passar 75 níveis aqui, mano Vou falar pra vocês Negócio que vai ser meio complicado, tá ligado? Mas tá de boa, mano Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha Nessa quest Será que ela dropa muito mais XP Que a que a gente tava lá? Ou será que não? Ela dropa 25.500, mano Ela dropa 22, velho Tipo, 22 pra 25 É, já é um valorzinho Até que da hora Mas deixa eu ver um negocinho aqui, mano Será, meus amigos? Que essa questzinha daqui Seria, tipo, uma quest difícil? Vamos ver aqui, ó Leve o Spodnate, cara Vamos derrotar ele aqui rapidão É, aparentemente É bem de boa, cara Então dá pra gente fazer Essa questzinha daqui mesmo Bem de boa, meus amigos Só que eu tô perfeito Então, cara O que eu vou fazer aqui agora É relatar uma frutinha, né, mano? Porque a gente tá aqui com 1.300.000 Aproveitando que a gente tá aqui Em Pokerasa já, cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Tô com mais 383 aqui já No nosso querido Water Recon G4 Mano, eu acho que Se eu não me engano O Elétrico eu devo tá aqui Talvez nível máximo já, tá ligado? Ó, 302 Black Lag Será que tá máximo, mano? Acho que o Black Lag Não tá, tá ligado? Tipo, 300 Ó, 234, mano Hum, é Tá quase, né, mano? Então, cara Eu acho que daqui A mais ou menos uns 2 ou 3 vídeos A gente deva conseguir Tá pegando aqui já o Super 1, né? Inclusive, a gente vai precisar De mais money Que isso aqui que a gente tá Pra poder tá pegando o Super 1, né? Que a gente tem que ter aí Os 3 tipos de luta Tem que pagar aí A quantidade de money, cara Eu acho que é 2 milhões 3 milhões, cara Deve ser algo assim, né, mano? Mas beleza, cara Vamos vir aqui, então No café, meus amigos Roletarmos aqui uma frutinha E vamos ver o que que vem, né, mano? Não vai que a gente tem sorte, cara E vem, sei lá Uma Dragon, tá ligado? Não, Dragon seria azar Porque eu já tenho uma Dragon Então eu teria que Meio que comer a Dragon Sendo que a Dragon não é boa Pra farm, né? Então, enfim Vamos roletar logo, vai Tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando E chegamos, meu parceiro Vamos vir aqui Pegar esses baus aí também, meu parceiro Mas tá precisando de dinheiro, tá ligado? O negócio que tá Tá meio complicado, mano Tá meio complicado Vamos vir aqui, ó Plow perfeita, mano Vamos dar uma leidinha aqui na loja também Pra ver o que vem de novo, cara Deixa eu ver, mano Acho que já tem algumas coisinhas aqui Interessantes, tá ligado? Pior que não, mano Não tem literalmente nada, tá ligado? Tem o quê? Tem uma barreira, mano Quanto que é pra gente comprar Tipo uma barreira aqui, mano? Robux Nossa, é mil, mano Meu amigo do céu Não deixa pra lá, né, cara? Eu nem ia comprar mesmo Enfim, vamos vir aqui Roletar, meus amigos Alright Random Freight Mano Manda boa pra nós, ó Meu parceiro Rumble Eu acho que já tem um Rumble, tá ligado? Não, é Rumble, cara Meu Deus Eu achei que era Rubber, tá ligado? Ah, foi tudo Luffy, mano Perfeito, cara A gente não tinha o Rumble Perfeito Nossa, mano 2 milhões e 100 Cara, pega uma fruta boa, hein? Os meus demos vão muito bem, meus amigos Tá coisa boa aqui Nessa situação, meu parceiro Principalmente agora Que a gente sabe, né, mano Que a atualização do bloco Foi só adiada Então eu acho que a gente consegue Pegar nível máximo, meus amigos Talvez até o dia da atualização Tá ligado, mano? Mas enfim, meu doutor Deixa o like E se inscreve no canal, meu parceiro Também Não esqueça de ativar o sininho Que é muito importante, tá ligado? Mano, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro Então, mano Até a próxima Valeu Falous E eu fui! 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 Fui!